Bom, vou começar mais um aqui né, vou fazer a quest do Minotauro, eu vou fazer as duas que falta que eu já fiz do... Ah, esqueci o nome do cara lá já, eu vou fazer essas duas aqui, só que fazer, só para atualizar, estou no level 63, estou com esse tridente aqui, na verdade é porque eu estava na água né, estava usando esse aqui também, mas estava usando aquele lá para ir na água, para pegar as coisas, ficou certo de tudo, essas partes estão 62, então opaia se está 20% de crítico com a vida cheia, esse aqui está... Ah, 20% de chance crítica com a vida cheia, 100%, esse aqui está 100% de dano crítico com a vida cheia, o acúmulo de alimenta, o acúmulo de alimenta, o acúmulo alimenta ainda no peito máximo, esse aqui está 30% de dano crítico, na verdade era para ter atualizado, eu não comprei mais, então 20% de chance chance, 100% de dano crítico, 30% de crítico, a arma está dando a arma, a arma está dando a arma de fogo, eu gostei dessa C7 aqui, essa aqui está 24 de dano de fogo, na verdade isso aqui está aqui para apertar mesmo, eu nem estou usando, acabei testando um pouco lá, não gostei de combate com a lança, mas fica aí, eu acredito, eu não sei como é que funciona, a questão do, do efeito da arma, se ela entra para os meus status, acerto crítico, 160%, tá, dano de acerto crítico, 30% dano de acerto crítico, eu não estou entendendo esse acerto crítico com pouca vida, esse aqui está os status, ó, meu Deusinho, forte cara, e para atualizar, eu limpei o mapa inteiro já, é, pode ver, está tudo feito, tudo, 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 tem alguns pontos aí que eu acabei, eu posso ter esquecido, né, pulado, eu posso não ter visto, mas teóricamente é para estar tudo feito, do mapa inteiro, só essa região aqui que eu não fiz, isso que eu vou fazer em vídeo, todo, todo, todo o mapa, todo o mapa, todo o mapa, inteiro o enfeito, acabei agora em, agora em, agora em, agora em, deixa eu ver, um zoom, até onde posso chegar com esse zoom, aqui, é ele inteiro, um inteiro, tudo feito, tudo, 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 Acho que eu nunca mais não faço assim para minha vida, mas fiz, tá aí ó, tudo, 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 acho que eu nunca mais não faço assim para minha vida, mas fiz, tá aí ó, tudo, 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 inteiro, 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 isso aqui ainda tem que fazer, né, assim, não é nada medoso, tá tudo feito, todas as ilhas, tudo, 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 isso aqui tem que fazer também para fazer em vídeo, inclusive o barco está até aqui, porque eu tinha esquecido essa aqui, eu fui lá pegar, as galinhas, endemoniada, Então, é isso aí, eu acho que nunca mais eu faço isso na vida Que trabalho que deu fazer isso Eu tava, se eu não me engano, level 50 Alguma coisa assim Olha o Paces 13, level, limpando tudo Então você é o acumulador? O colecionador Só se for de poeira Vim para falar com o Minotauro Não, 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 eu não posso, eu não sei de nada sobre esse Minotauro Ardus disse que você sabe de certas coisas Ardus, o garoto, nunca falar ao garoto, foi nossa promessa O que você viu, deixou cicatrizes Mas elas estão desaparecendo Talvez você queira cicatrizes novas Não, por favor, eu tenho respostas Se quiser sobreviver à luta com aquele monstro Eu sei do que precisa Conte o seu segredo Colecionador É a própria armadura de Teseu É a única que pode resistir contra aquele monstro Mas não está aqui Está no forte Eu tive que vender Minha armadura está de bom tamanho Níquios achou que a armadura dele era a melhor do mundo grego Podia ter usado a de Teseu quando achamos Mas ela serviu melhor em mim O Minotauro me acertou bem no peito Deve ter morrido Deve ter morrido Mas... Níquios? Não cometa o erro de Níquios Use a armadura de Teseu A armadura de Teseu foi vendida? Para quem? Um comandante militar situado no forte Ele tem uma caverna cheia de todo tipo de prêmios A armadura é o principal Não parece fácil se desfazer dela Não Fácil A armadura Teria salvo Níquios Ela teria salvo o pai do garoto Mas eu a vesti E eu não merecia A armadura me assombrava Eu não quero fantasmas na minha coleção Respire, colecionador Já entendi tudo Se a armadura de Teseu estiver no forte Eu vou achá-la A armadura de Teseu ainda tem outras peças E eu só consegui obter duas delas Mas alguém roubou uma de mim Se você achá-la, pode ficar com ela Mas dê uma lição em quem a pegou por mim Uma lição com sua lâmina A caverna é segredo Tá, vamos lá pegar essa porcaria Essa tá Vou completar essa quest aí Rapaz Trabalho que deu a limpar esse mapa Tem essas quest ainda e tem a... Os entalhos Eu não sei se eu vou atrás desses entalhos não É... Eu tô tão bobo que eu nem sei mais Olha tudo aqui Inclusive Os últimos que eu peguei É muita coisa pra ir atrás Já limpei isso aqui Mas vai muito pra brigar Esta área será bem protegida Olha esses camaradas aí não Isso é invasão? Vai implorar por piedade quando eu acabar com o zinco É muita coisa vamos para a segunda parte lá é que importa né chegamos e cadê o garoto a dos você é o cuidador dele é claro eu preciso falar com ele você não me reconhece lembra de tudo que passamos juntos os segredos não me faça de trouxa como sabe do garoto fale não é nada pessoal com o garoto ou com o velho mas se eu te falar algo é cavar minha cova adivinha o que acontece se você não me disser nada tá o que você quer saber onde está o velho eles estão no vilarejo de festo a sudoeste daqui eles prenderam ele em um poste estão batendo nele o que pretendem com o garoto eu não sei mistos só disseram que era pra pegá-lo mas nós dois sabemos do que eles são capazes e você entregaria um garoto inocente você ficaria só olhando um velho a apanhar mas e concordou em sequestrar o garoto eles estão logo adiante o culto vá matar todos eles vai ser um favor pra mim também me deixa aí e eu não vou contar nada pra ninguém deixarei zeus decidir seu destino eu preciso achar o velho obrigado místios o velho está vivo eu preciso conferir o tempo em festa olha a porcaria desse baú vamos então vamos vamos tá esperto aqui para não encontrar os porquinhos do mal aqui e me derrubar não O que você quer? Vamos para cá! Vamos para cá! Vamos para cá! Você não pode estar aqui! Você é tão melhor que você está aqui! Olha a porcaria da pedra que está aqui! Ah, vai estar a menina, não é? Ah, tesouro, tesouro! Preciso escapar! Segue para cá! Pronto! Eu já disse tudo o que eu sei! É, espera! Quem é você? Ardus me enviou. Pode caminhar? O garoto! Graças aos seus! Vamos sair daqui antes que eles voltem! Você sentia aí mesmo! Red Spore! Respire, velho! Ardus! O garoto! Ele está bem? É, é... Vivo? Não deixarei ninguém machucá-lo! Ainda que às vezes dê vontade de estrangular ele também! Ardus é capaz de fazer qualquer pessoa perder a paciência! Quero saber uma forma de entrar no labirinto! A Ardus disse que talvez você saiba! Eu sei disso! Aquele lugar é morte! O que fez todos saírem do labirinto? Alguma coisa deve ter acontecido! Eu não entrei lá! Não sou um tolo! Mas Níquios me pediu para cuidar do garoto! Fiquei rezando do lado de fora! Mas eu ouvi... O Minotauro! Dois voltaram! Mas Níquios... Por que eles te machucaram? Quando os sobreviventes fugiram do Minotauro, deixaram um disco! A chave para o labirinto! E eu guardei! Por que acham que está com Ardus? Por que está? Ele roubou o disco de mim! E eu falei isso para eles! Eles me torturaram, Níquios! E eu tentei resistir! Eu falhei com ele! Eu falhei com ele desde sempre! Quem te torturou faz parte de um culto poderoso! Já corromperam homens mais fortes do que você! Você ainda pode fazer as fases com Ardus! Ele é inteligente! Mas precisa de alguém para cuidar dele! Da família! Precisa de você! Ele não quer nem mesmo me ver, Níquios! Não desista! Sobre o disco... Ele não sabe o que é aquilo de verdade, Níquios! Com ele, você vai poder abrir o labirinto! Só me prometa que vai protegê-lo! Ele vai ficar seguro comigo! Melhor eu perguntar a Ardus se o velho diz a verdade! Deve ser uma parte da armadura de Teseu! Chique! Falou que roubou! Então foi ele que roubou! Ou a outra parte? Bom, vamos lá então! Aprenda essa mundiça aí! Ah, eu nunca vi esses guardas aqui! Primeira vez! Você! Seja lá o que foi, eu não roubei! O cuidador disse que você... Oh! Ele falou com você? Ele falou alguma coisa sobre o meu pater? Não, não falou, mas... E o tal do colecionador? Falou que você é igual ao seu pater! Mesmo? É bom saber disso! Olha, seu velho cuidador disse que... Espera, espera, espera! E o peixe-espada? O que ele disse? Você achou ele, né? Ele disse que a chave vai na Estela! Ah! Eu sei onde fica a Estela! Mas espera! Que chave é essa que você está falando? O velho disse que você roubou uma coisa dele! Não! Não roubei! Espere! O que ele me acusou de ter roubado? A chave do labirinto! Um disco! Oh! Oh! Seria essa avelharia aqui? Sempre me perguntei para que que servia! O peixe-espada disse que há um lugar para colocar o disco! Uma Estela! Ah! E o que faremos agora? Se nós colocarmos o disco na Estela, a entrada do labirinto deve se abrir! Daí eu vejo o tal do Minotauro! E vai salvar o meu Pater também, certo? Eu prometi que salvaria seu Pater, não? Você é demais, Mistius! Seu Pater e eu logo logo vamos estar de volta! Vamos ir até a entrada e ver se o disco funciona! Parece uma peça de armadura de Teseu! Parece uma peça de armadura de Teseu! Parece uma peça de armadura de Teseu! Ah não! Acho que o cara que roubou seria a última parte dela! Não é que endemoniado! Só correr na frente! Deixa eu ver um negócio! Ah! Resistência Alimental! Esse set aqui ele é muito forte não pra tancar não! Ele é bem traquente! É o nível máximo! Tá bem esperto esse bicho aí! Ele vai me feritar num hit! Não! Ela é escapar была uma força! Mas pela emolida que está caindo! Para poder destruir! eles e zonas destruir e alaj... ... treco... Isso... não pode ser Minoico. O que é isso? Malaka! É real! Pelos deuses! O fio que Teseu usou para andar pelo labirinto? Vamos ver o que está na conta. É a bora. E esse negocinho, o que era aí? Bugou alguma coisa lá. Ficou marcado. Eu ia antes começar a gravar. Antes começar a gravar, eu ia fechar o jogo e abrir de novo. Acabei esquecendo. Esse deve ser o Níquios. Um anel? Arthus talvez queira ele. Um anel? Um anel? Um anel? Um anel? Um anel? E agora? E agora? E agora? Um minotauro malata. 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 Obrigada pela ajuda, Ardus. Cadê meu pater? Procurei dentro do labirinto e... Sinto muito, Ardus. Sente? Por quê? Escute. Você disse que salvaria ele. Você mentiu. Volte lá dentro e ache ele. Ardus! Você prometeu! Ele morreu, Ardus. Os mortos não se levantam. Mas seguimos em frente. Tenho medo de me esquecer. Não quero me esquecer dele. Pegue. Para ter uma recordação. O anel do Pater. Obrigado. Obrigado. Nós devíamos sair daqui. O que vai fazer agora? Eu não sei, Místius. Sem meu Pater... Eu não sei. Talvez vocês possam descobrir juntos. Ardus! Lembre-se, você nunca está só. Sempre há pessoas que se importam. Não arranje problemas, garoto. Sabe que eu não posso prometer isso. Eu vou cuidar disso, Místius. Obrigado. Vamos para casa, Ardus. Isso seria bom. Desculpa por ter roubado o disco. Eu entendo. E o seu amuleto? Que amuleto? E sua coleção de anéis. Então foi por isso. E as suas memórias? Não tinha escrito tudo. Pelos deuses, não pode roubar coisas o tempo todo, Ardus. Mas eu sou bom nisso. E só roubo das pessoas que fazem por merecer. Mas eu não mereci. Você que não falou comigo por anos. Bom, eu... Tem razão. Eu devia ter sido mais presente. Talvez mereci mesmo. Pois é, né? Sem falar em todo aquele ouro. O quê? Ardus! Você não roubou nenhum pertence da Místius. Roubou? Nunca saberemos. Bom, então é isso aí, ó. Vamos ver. Essa bodega, velho. Cadê? Aqui, ó. É, menos um de custo de adrenalina para habilidade de avassalamento. Trinta e cinco por cento de dano crítico. É, eu acho que... É, porcaria. Não aparecem as habilidades dela? Só me luta? É, mesmo anotando que a arma funciona. Então quer dizer, então que dá um acréscimo, então, de crítico. Deu 19% de dano de guerreiro. Só está gastando dois de avassalamento. Essa aqui parece que é a rápida pressão minha. Vamos a ela. Essa arma aqui. Com... Cadê? Com S7 aqui, hein? 50% de vida restaurada. Com habilidade... Ah, que porcaria. Achei que ela dava dano. A habilidade de avassalamento. Se não me engano, tem um encantamento também. De avassalamento também. Agora, eu acho que... Cadê? Essa aqui, ó. Só peguei um. 2% de dano com habilidade de avassalamento. Deve ficar forte, hein? Pegar todos dele. Aí, gastando só 2 de avassalamento. E com aqueles 7. Que eu achei que era bom. Não podia ser dano, né? Apesar que ia ser roubado pra caralho. 50% de vida restaurada. Com habilidade de avassalamento. Nossa. Colocavam uns 2 ali. Uns 2 encantamento. Então, um encantamento de... É, podia colocar tudo, não é? Avassalamento ou... É... Cadê? Estamina. Adrenalina por ataque. Encher muito rápido. Adrenalina. E o avassalamento. Ia destruir. Então, vou usar essa... Esse demônio aqui, ó. Bom. Então, é isso aí. Valeu. Falou. E aí E aí Obrigado.